Léo Soltana ajeitou mais de 75 mil pessoas no São João de Natal no Rio Grande do Norte. Confira agora os melhores momentos. Léo Soltana ajeitou mais de 75 mil pessoas no São João de Natal no Rio Grande do Norte. Léo Soltana ao 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 Rio Grande do Norte. Com a mãozinha do joelho empilhando essa bolinha só na cena E tá cansada dessa vida ajudar O tempo teve treta com o padrão A semana dessa mina foi puxada E pra eu vou, eu vou acalmar meu coração Consequência de Senta aí, senta aí, bora Aê, aê Senta aí, vim, senta aí Aê, aê, aê Olha que eu vou Consequência de Bota não Olha que eu vou Toma teu coração Consequência de Bota não Consequência de Bota não Eu vou, eu vou Acalmar meu coração Consequência de Bota não Aê, aê 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 Jogador de positivo Jogador de positivo em cima Vai Enche o copo Igreja Aê, aê Aê, aê 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 Nunca sofreu Chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Saudades da minha morena Chorei Roda, roda, roda Um, dois Será tarde, menino Mostra pra vocês Canta comigo Canta comigo, vai Tô só de casa Só de boa Posturado e calmo Observando tudo Com meu copão na mão Então caga vidrão Por mais que ela demore Mas respeita a mina Corré pra escatamento Que o não é não É sem analfavela É sem preço a Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O couro tá comendo E o patate é branco na sala Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai no chão Vai no chão, vê É mais uma coisa Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai, vai Que putaria Olha isso Rapaz Que problema bom é o meu E agora, bicho Eu vou chamar quatro pessoas, tá Quatro pessoas pra vir aqui no palco Sendo que dois homens e... Deixa eu ver do lado de cá Ele é do fã clube Primeiro ela, primeiro ela Um, dois Um, dois, três, vai Tô só de casa, tô de boa Vou esperar de calma Obsessando tudo com o meu capô na mão O que ela tá batendo Tem a rabia da balançando Tem moleque de cabelo Então pega a visão Como aquela história Vai na frente Essa é a batenda Doze Está batendo O que ela tá batendo E só Tá um É O quê O que ela tá batendo É O grande Faz barulho que ela tem a atitude de subir aqui 1, 2, 1, 2, 3, 4 O que o Grave tá batendo? A garrafeta balançando? O couro tá comendo? Bora, bora, bora! Vai chão, vem! Vai chão, vem! Vai chão, vem! Vai chão, vem! É de quê? Vai chão, vem! Vai chão, vem! Vai chão, vem! Vai chão, vem! Ah, gente, faz barulho, vai! Tá nervoso, tá tremendo todo, Tadinho! 1, 2, 1, 2, 3, 4 É só de cara, só de boa, postura de calmo Aviso lendo tudo com o meu copo na mão O Grave tá batendo, não tem rambeta balançando Não tem maloca de quebrada, então pega a visão Não é aquela demora, irmãs, respeita a mina Vou refrescadoramente, que o não é não Eu tenho na favela, é sempre suave Tem bebida a lutar de muita situação Porque o Grave tá batendo E a rambeta balançando O carro tá comendo E o carro tá quebrando Vai no chão, vem! 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 Vai no chão! Ai! 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 Que putzaria! Faz muito barulho aí! Fujando e matrou! 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! 4 homens 2, vai! 4 homens 2, 3, 2, 3, e ai! 4 homens Vai Jovem, vai Jovem, vai, vai, vai Tem que mudar Faz barulho, faz barulho pra todos eles, na moral, Natal Lauren, me desculpa, com todo respeito, mas ele é o grande gostoso Eu quero ouvir o barulho, porra A gente é o Brasil, o mundo Desde o Natal, Rio Grande do Norte Ré barulho de público aqui no São João, nada visto É a primeira vez no São João de Natal Mais de 50 mil pessoas, olha essa multidão que se encontra aqui E aí eu vou desafiar eles a acordarem, a continuar de calma Lembra assim de Natal, uma 3, uma chamada 1, 2, 1, 2, 3, 3 Tô só de carro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL